Estamos precisando de doações urgentíssimo, por favor. Estou precisando de doações financeiras, ajuda, quem puder ajudar o canal, já está, gente. A gente está com algumas necessidades aí, está bom, gente? Estamos precisando de sentimentos, seriamente de vocês, está bom, gente? Quem puder ajudar o canal aí, vamos, filha, vamos. Está bom, gente? Preciso. Tem um grandão também lá para pagar, gente, mais licenciais da clínica lá, tá? Ninguém não pagou nada até agora, gente. Ninguém não teve a coragem, a desloção, gente, de pegar o telefone da clínica aí que está no canal aí e ligar lá e fazer algum parâmetro de aguentamento. Não me procurou também no privado, tá? Então, tenham se necessidade, gente, quem puder fazer a atuação ajudar, tá bom?